Começou a luta pelo papel do Robin no filme solo do Batman. Vamos saber mais detalhes? Depois da vinheta, assiste o vídeo até o final, se inscreve no canal. Tem ator gravando vídeo de luta pra conseguir o papel. E aí, pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. A luta pelo papel do Robin no filme solo do Batman literalmente começou. O ator Ryan Potter gravou um vídeo de uma sequência complicada de luta para tentar o papel de Tim Drake no próximo filme. E ainda postou assim nas suas redes sociais. É, Ben, como diria o Tim Drake nos quadrinhos, todo Batman precisa de um Robin. Será que o garoto fica ou não fica com o papel? Assiste aí o vídeo e me diz se ele merece ou não. Antes disso, você lembra de quem é o Ryan Potter? Não, você deve ter ouvido a voz dele se você assistiu o legendado, o filme Operação Big Hero. A voz era dele, a voz original, tá? Não é em português. E também você deve ter visto a carinha do menino se você assistiu Supa Ninja. Supa Ninja, Supa Ninja, acho que é Supa. Que passou na Band e também na TV a cabo. Agora você vai ver o carinha em ação tentando o papel do Batman. Será que ele consegue? Eu acho que não precisava de Robbins ainda não nesse filme solo do Batman. Mas, quem sou eu para dizer isso, né? Se precisa e se ele está qualificado, você vai dar a sua opinião depois de assistir o vídeo. E curte, compartilha, se inscreve, clica no sininho que é para poder receber notificação de vídeos novos. Até a próxima e tchau. Avalia aí e me diz. Avalia aí e me diz. Avalia aí e me diz.